Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Nesse vídeo vamos apresentar aqui alguns fatos sobre o Redmi Note 13 Atualmente o intermediário mais procurado, mais vendido da Xiaomi Tem muita gente comprando esse smartphone E por isso que vamos deixar links de compra confiáveis De lojas confiáveis que recomendamos aqui na descrição do vídeo Caso vocês se interesse em comprar esse aparelho Bom, nesse vídeo vamos dar uma esmiuçada no Redmi Note 13 Apresentando para vocês diversos fatos sobre ele E nesse vídeo muito provavelmente você vai conhecer a fundo todos os pontos Todas as características desse smartphone aí Que é um bom partido para quem está procurando um smartphone Abaixo de R$ 1.200 com R$ 256 de armazenamento Vamos lá Então pessoal, vamos aqui para alguns fatos sobre o Redmi Note 13 Esse aparelho intermediário com suporte ao 4G Equipado com Snapdragon 685 Que atualmente é um dos mais vendidos Com R$ 256 de armazenamento 8GB de memória Enfim, e tela Super AMOLED A gente não pode deixar de falar sobre isso Porque é um dos pontos mais fortes do aparelho Tela Super AMOLED com desbloqueio abaixo do display Alto-falantes estéreo e tudo mais Bom, o primeiro fato sobre o aparelho É que esse aparelho ele é disponibilizado em três cores E particularmente a cor que eu acho mais bonita É essa aí, ó Verdinho Verde BB Que vocês devem saber Vem com essa case de proteção emborrachada Não é de silicone que encarra depois de um tempo Apesar do aparelho ser bonitão Verdinho Você muito provavelmente vai utilizar com essa case de proteção Então o que eu mais recomendo para você É comprar o modelo nessa cor Aqui tem também o azul Mas que o verde é o mais bonito Na minha opinião é sim O segundo fato sobre o aparelho É que ele tem um display Super AMOLED Com nichos de brilho que passa aí dos mil E para você que utiliza hoje um smartphone na rua Debaixo do sol É imprecedível que você utilize hoje Que você compre um smartphone com tela Super AMOLED Ou OLED Por quê? Celulares com tela do tipo IPS Quando você utiliza ele debaixo do sol Você não enxerga nada A tela praticamente se apaga Mesmo se você colocar no brilho máximo Celulares com tela IPS Você não vai conseguir enxergar Quando você estiver utilizando o celular na rua Debaixo do sol Então esse aparelho aqui tem esse ponto forte Por ter tela Super AMOLED E aí uma facilidade de visualização de conteúdo Mesmo debaixo da luz do sol Inclusive ele tem até uma funcionalidade aqui Modo sol Modo sol Deixa eu ver Como que é? Aqui ó Modo luz do sol Que você pode ativar E ele ajusta o brilho para a luz ambiente forte Para impedir que a tela fique muito escura Celulares com tela IPS não tem esse recurso Não tem esta funcionalidade O próximo fato sobre o aparelho Que é um ponto muito forte É isso aqui ó O desbloqueio abaixo do display Que eu particularmente acho muito mais prático Do que aqueles celulares antigos Ou não tão antigos assim A linha Redmi Note 12 Tinha um desbloqueio aqui Alocado ao botão Power Tudo bem Pelo menos você tem um desbloqueio De digitais Mas abaixo do display Eu acredito ser mais funcional E muito mais prático Então é mais um ponto forte Do smartphone aí Outro ponto do aparelho Que é um fato É isso aqui ó A taxa de atualização da tela 120 Hz Talvez vocês não saibam Mas esse tipo de recurso ativado Ele consome muita bateria Por que? A tela está estática Está parada aqui E o 120 Hz Está na ativa Olha só isso Então isso faz consumir bateria Não faz nenhum sentido Você deixar isso aqui ativado Sem estar utilizando Para o que ele foi desenvolvido Para ser utilizado Principalmente em jogos Então esse recurso aqui Você pode utilizar Quando você estiver jogando E enquanto estiver jogando Estiver recarregando o smartphone Fora isso não faz muito sentido Você só vai gastar a bateria Então esse recurso aqui ó E olha só Novamente Tela estática parada E 120 Hz Então para economizar bateria Vai lá Tela e brilho E desative Deixa aí em 60 Hz Em casos específicos De utilização do aparelho Aí você pode ativar Porque aí ó 60 Hz Fica só nos 60 FPS Então economiza muito mais a bateria E mesmo com 60 Hz Olha aí A tela flui normalmente Abre os aplicativos Executa normalmente Você consegue aqui Deslizar na linha do tempo Do Instagram também Tranquilamente Sem nenhum problema Sem nenhuma dificuldade Então 60 Hz Vai economizar muito mais a bateria Bom Outro fato sobre o aparelho Um teste que eu fiz Durante o tempo que eu fiquei utilizando Foi testar Captação de áudio do aparelho Porque os celulares antigos Da Xiaomi Tinha esse problema De quando você gravava um show Os graves ficavam meio estourados Então eu fui para um show aqui Utilizei Levei o Redmi Note 13 Para testar a captação de áudio Em shows E olha só a reprodução Qualidade Então quando você gravar um show A captação de áudio A qualidade vai ficar mais ou menos assim Após errar Abrindo parênteses aqui Rapidinho Para avisar vocês Que estamos rifando Um Super Poco X6 5G Com processador Snapdragon 7S Geração 2 256 de armamento 8 GB de memória RAM Adaptador de carga na caixa De 67 watts Tudo lindinho Cada bilhete custando apenas 99 centavos Com o mínimo de 5 bilhetes E aí você vai ter 5 chances de ganhar O sorteio vai rolar Pela Loteria Federal No dia 27 de julho Ou antes Se a gente conseguir vender Todos os bilhetes Beleza? Participe O link está na descrição do vídeo Um outro fato sobre o aparelho A gente falou sobre a captação de áudio Mas um dado importante também É a questão da qualidade Dos alto-falantes Porque não adianta Ter captação de áudio boa Sendo que os alto-falantes Não tem a qualidade De reprodução de áudio Cristalina Digamos assim Então vocês podem perceber aqui Novamente O som está legal? Se percebe que A reprodução de áudio Não é tão cristalina Então tem esse ponto A se observar O alto-falante É estéreo? É duplo estéreo? É Mas a qualidade Não tem toda aquela fidelidade Não dá para comparar Reprodução de áudio Num aparelho desse Intermediário Com o Galaxy S24 Ultra A gente sabe que o S24 Ultra É bem superior Mesmo os dois aparelhos Tendo aí Alto-falantes estéreo Outro fato sobre o aparelho Infelizmente Para você capturar fotos Na câmera frontal Com qualidade boa Olha só Você vai precisar do Gcam Vocês podem perceber que Nessa situação aqui O tempo estava meio dublado Então A foto não fica com tanta nitidez E as cores não ficam tão realçadas Pelo menos na câmera frontal Então O fato é que No Redmi Note 13 Você vai precisar Do Gcam Para capturar fotos Com melhor qualidade Aqui é uma foto Capturada com a câmera nativa Do aparelho Já aqui com o Gcam Olha só como essa aqui Está com mais nitidez Olha a diferença Dessa Para essa Não sei se vocês Têm essa percepção aí Mas todas essas fotos Que eu capturei com o aparelho Eu vou deixar o link do Drive Aqui na descrição do vídeo Junto com links de compra Do aparelho Caso vocês se interessem Comprar em lojas confiáveis Com links confiáveis Que recomendamos aqui Então está tudo aí Na descrição do vídeo Para vocês acessarem Essas fotos Então você vai precisar Do Gcam E o download do Gcam Está aqui na descrição do vídeo Também Caso vocês precisem E o Gcam Melhor até A qualidade De captura de fotos Em baixa iluminação Eu fiz um teste aqui Mas nessa situação Aqui não houve Um diferencial tão grande Não sei se vocês Vão ter a percepção Mas olha só Essa foto aqui Está com um pouco de ruído Já no Gcam Ficou bem melhor Olha só São detalhes pequenos Mas que em algumas situações Faz a total diferença O Gcam Outro fato Sobre o Redmi Note 13 É que ele tem suporte pessoal A leituras de pendrive Talvez vocês ainda não saibam Mas para o usuário Que acabou de chegar no Android E ganhou seu primeiro celular É bom que eles saibam disso Olha só O pendrive já foi reconhecido aqui Eu posso clicar em explorar Ele automaticamente Abre aqui O gerenciador de arquivos Que é o aplicativo Que mostra as pastas Do sistema E aqui estão Todas as pastas E arquivos Do meu pendrive E aí se você precisar Ler um pendrive E não tiver o computado Por perto O seu celular Android Faz esse trabalho Isso funciona em qualquer celular Android Não somente No Redmi Note 13 Viu pessoal? Então você vem aqui no topo Para remover O pendrive Você tem que editar Porque se você não fizer isso Antes de remover o pendrive Os arquivos do pendrive Podem ser Corrompidos E agora sim Você pode remover o pendrive Beleza? Um outro fato Sobre o smartphone pessoal Na opção Configurações Gaveta de apps Você tem duas opções Duas formas Gaveta Opa Gaveta de apps Cadê? Gaveta de apps Normalmente se usa aqui Com gaveta de apps Ou clássico Que você só desliza para o lado Mas com gaveta de apps Eu acho mais intuitivo Mas o que acontece Quando você coloca aqui a gaveta de apps Fica com esse fundo branco E você pode remover esse fundo branco Não sei se vocês sabem E é muito simples Você não precisa baixar nenhum aplicativo Vem aqui nesse menuzinho Nas engrenagens E você tem aqui A opção Plano de fundo Eu sempre gosto de colocar aqui Escuro E colocar a transparência Em 50% Aplicar E olha só Removeu o fundo branco Deixou mais escuro Mas ficou também Translúcido Se você quiser Você pode ainda vir aqui E colocar a transparência Total em 100% E ele vai ficar Totalmente transparente Para mim Eu gosto assim Em 50% E é só essa dica Que eu queria passar aqui Para vocês De como remover O fundo branco Da gaveta de apps E rapaziada Dando uma pausazinha aqui Para avisar vocês Que temos um grupo de ofertas No Telegram É gratuito Para vocês participarem Os links estão na descrição Do vídeo E lá a gente compartilha Diariamente diversas promoções De Samsung Motorola Xiaomi Acessórios Para celulares também E tudo relacionado A tecnologia Na verdade Então participem Bom Talvez vocês não saibam Mas tem muita gente Que necessita De conectar o smartphone A sua TV Via cabo HDMI Para fazer algum tipo De procedimento Transferir Um vídeo Um filme Ou sei lá Transmitir o jogo Que você está jogando Na tela Do seu computador No monitor No caso Ou na sua TV Smart E sim Esse aparelho Suporta a conexão Cabo HDMI Porém Você precisa De um cabo Específico Que esse cabo aqui Que eu comprei No Mercado Livre Eu vou deixar Links dele Também na descrição Do vídeo Caso vocês interessem É um cabo Que custa Aproximadamente 80 a 90 reais Vem nessa caixinha E o cabo É esse aqui Com a conexão HDMI Com a outra ponta USB Para energia Porque enquanto Você está utilizando Esse recurso Você vai precisar Conectar isso aqui Numa powerbank Ou no carregador E a outra ponta USB tipo C Aí você pluga No smartphone E ele vai transferir A imagem Para sua TV É muito simples Olha só esse take Que eu estou passando Para vocês verem Como é que funciona Na prática E além do cabo Você precisa Claro Desse aplicativo Aqui Do Ezecast Que já vem na caixa Também para você Baixar Com o QR Code Você vai precisar Ativar inclusive O modo desenvolvedor Porque vai precisar Ativar também A depuração USB Depois da primeira conexão É super tranquilo Conectou o cabo Abriu o aplicativo Vem nessa opção aqui E automaticamente Inicia A transferência De imagem Para a TV Um outro fato Sobre o Redmi Note 13 Que inclusive Também é um ponto Muito forte Que dificilmente Você encontra Em outros celulares De outras marcas Como da Motorola Da Samsung É o sensor Infravermelho Que te permite Utilizar o smartphone Como controle remoto Universal Ele já vem até Com o aplicativo Instalado aqui Olha só Então esse aplicativo Aqui é o universal E você pode Olha aqui A opção adicionar E tem todos os tipos De dispositivo Que você pode controlar Através do seu smartphone TV Ar-condicionado Ventilador elétrico Por causa desse recurso Aí O sensor infravermelho O celular Só vai conseguir fazer isso Se ele tiver o sensor Infravermelho Eu fazia muito isso No antigo Nokia N95 Só que era muito difícil Configurar Porque a configuração Do dispositivo Era manual E isso aqui Agora é tudo automático Basta apontar o celular Para a TV Que automaticamente Ele já identifica A marca e modelo Adiciona aqui E você consegue Controlar Remotamente Bom O próximo fato Sobre o aparelho É que ele tem Uma resistência A respingos d'água Na verdade Ele tem uma construção Repelente à água É um aparelho Que não é totalmente Resistente à água Pessoal Você não pode Tipo Enfiar o aparelho Dentro d'água Submergir Mas ele é resistente A uma chuva leve Por exemplo Se eventualmente Você estiver na rua E tomar uma chuva Você não precisa se preocupar Só chegar em casa Dá uma sacudida Dá uma enxugada E já foi O aparelho Tem essa certificação Aí Que a gente chama De IP54 Que é a certificação Para respingos d'água Não para submersão Como é o caso Da certificação IP67 Ou IP68 Um outro fato Sobre o aparelho É que ele tem aqui Sua câmera Sua aplicativa De câmera nativa O modo Pro Está aqui na verdade Mais Modo Pro E esse modo Pro Aqui eu utilizo muito Pessoal Muito Para capturar fotos Nesse formato aqui Das estrelas À noite E é mais ou menos Assim que o Redmi Note 13 Se comporta com fotos À noite Não é o melhor Celular para essas capturas Mas olha só Ele se comporta muito bem Para o celular intermediário De R$1.200 Não está ruim não Então se você gosta Desse tipo de foto Está aí o recurso Que você pode utilizar No seu aparelho Através do aplicativo Nativo de câmera Beleza? Ah sim Um detalhe A configuração Que eu utilizo Normalmente É ISO De R$200 Até R$800 Varia Dependendo do ambiente A longa exposição Que é 30 segundos A longa exposição Aqui E esse recurso aqui Você utiliza Varia Porque deixa as fotos Mais azuladas E outras mais Alaranjadas Aí você controla Vai testando Cada um deles Para ver como é que fica Vocês viram aqui Que nos exemplos Tem fotos mais azuladas Mais alaranjadas E mais arrochadas Um tom roxo Arrochada Não sei se existe esse termo Mas é basicamente Esta a configuração Que eu utilizo aí Para capturar fotos Das estrelas Bom Fotos à noite É outro recurso Que eu testei no aparelho Para ver como ele se comporta Em fotos à noite De repente Você vai ali Para um restaurante Quer tirar uma selfie Quer tirar uma foto Da comida que você está comendo E eu tirei essa foto aqui A foto não está perfeita Não está com altos níveis De nitidez Porém O mais importante Não está com ruído Com aquele chuvisco Então é uma foto legal Que dá para você tirar aí E jogar na internet Nos stories Beleza? Aqui um outro exemplo Olha só Não ficou com ruído Então os celulares da atualidade Os intermediários Estão bem avançados Comparados a modelos De 5 anos atrás Mais ou menos Então ele se sai bem Em fotos à noite também Bom O próximo fato é Como o aparelho se comporta Nos stories Do Instagram Eu vou abrir aqui Meu Instagram Está nos destaques Daqui ó Stories Do Redmi Note 13 Gravei vários stories Para vocês verem Como o aparelho se comporta Na câmera principal Ele até se dá muito bem O problema todo aqui É na câmera frontal Pessoal Não é um aparelho voltado Para stories Do Instagram Mas para quem não tem Muita grana Ele vai sair mais ou menos Assim Olha só E já testamos A estabilidade de vídeo Correndo com o cachorrinho Aqui Olha só Testando a estabilidade Para vocês verem Como o Redmi Note 13 Tradicional 4G O vídeo aqui está Exatamente como está Na galeria Olha aí Está montando Não Estão gravando esse vídeo Diretamente do aplicativo De câmera Estão gravando para o Instagram Meu cachorro está com o som Tiago Para testar Está vinhentagem A porta está fechada Agora a câmera frontal Estão gravando diretamente Do aplicativo nativo de câmera Só falando Até uma corrida E já cansou E essa é a qualidade Pessoal Olha aí Definição Estabilidade Captação de áudio Normal De um aparelho Intermediário Então todos esses stories Estão lá no meu Instagram Caso vocês queiram acessar Para visualizar Do seu smartphone Agora em fotos Rapaz Em fotos Nenhuma crítica Olha só As fotos Não ficam embaçadas Como ficavam antes O Android Hoje está bem otimizado Para esse tipo de fotos No Instagram Está se comportando Muito bem Aqui é uma foto Da câmera nativa Que eu subi Para o Instagram E agora do Gcam Está muito melhor E bom São esses stories Que fizemos De teste No Redmi Note 13 Bom Agora com relação Ao tempo de carga O aparelho tem uma bateria De 5.000 mAh E ele vem com um adaptador De carga na caixa De 33 watts De potência E você consegue Completar a carga Se o aparelho estiver ali Completamente descarregado Em 1 hora E 15 minutos Aproximadamente Esse é o tempo máximo De carga aí do aparelho Se você deixar o aparelho Inclusive Desligado Aí ele vai recarregar Mais rápido Do que com o celular Ligado Com o Wi-Fi E as redes Ativadas aqui Recebendo notificações Então se você tem Presta em recarregar É melhor Colocar o celular Desligado aí Que ele vai recarregar Muito mais rápido Outro fato Sobre o aparelho pessoal Apesar de ser Um aparelho lançado No finalzinho De 2023 Ele infelizmente Não tem suporte A chip virtual De operadora Ao eSIM Porque a grande maioria Dos celulares hoje Já estão sendo lançados Com suporte ao eSIM Porque muitas pessoas Também estão migrando Do chip físico Para o chip virtual De operadora Que traz até mais segurança Não é como um chip físico Que você abre a gavetinha Remove aqui Principalmente para quem Perdeu o celular Ou foi roubado Então o chip virtual Traz um pouco mais De segurança nesse aspecto Então tem algumas pessoas Já migrando Mas o celular aqui O Redmi Note 13 Não tem suporte A chip virtual Então fiquem sabendo Desse fato Sobre o aparelho Bom, com relação Ao tempo de tela ligada Antes de mais nada Eu queria mostrar para vocês Que eu atualizei O aparelho recentemente Para a HyperOS E tem algumas pessoas Criticando o autonomia De bateria Depois de ter atualizado Para essa versão Do sistema Não recomendo Que vocês atualizem Agora Esperem um pouco mais Porque depois De uma grande atualização Sempre acontece Da bateria Não durar Como durava antes Então aguente um pouco Mas com relação Ao tempo de tela ligada Nesse aparelho aqui Ele está fazendo Em média 8 a 9 horas De tempo de tela ligada Que é um tempo satisfatório Que é até acima Da média Comparado a vários Outros celulares Principalmente Os celulares Da Samsung Então o aparelho Não é ruim Em autonomia de bateria E ainda que fosse Pelo menos Tem aí O carregador rápido De 36 watts Que recarrega super rápido E sim Um ponto positivo Desse aparelho Apesar de ser um intermediário Com baixo custo de benefício Ele tem armazenamento UFS 2.2 Pessoal Então Esse armazenamento Esse tipo de armazenamento Essa tecnologia Traz ao aparelho Uma leitura de memória Muito mais rápida Do que tínhamos Nos intermediários De antigamente Então ele tem aqui 8 GB de memória RAM 256 de armazenamento Tecnologia UFS Aqui só nós está dizendo A versão Mas na ficha técnica No site GSM Arena Diz que ele tem UFS 2.2 Então Além de ter 8 GB de memória RAM Processador legal Esse tipo de armazenamento Não vai deixar o aparelho Lento Não vai deixar o aparelho Travando Ou coisa do tipo Porque se você pegar Celulares de entrada Celulares de entrada Não vai ter armazenamento UFS Vai ter uma tecnologia Mais antiga Com leitura de memória Mais lenta E infelizmente Um ponto negativo Do aparelho Também É a ausência Do NFC Para você fazer Pagamento por aproximação Então se você está Procurando um smartphone Que tenha NFC Esse aqui Não tem Eu não sei Me corrijam aí Na seção dos comentários Mas tem algumas unidades Do Redmi Note 13 4G Que tem suporte Ao NFC Porque não depende Do processador Tem celulares No mercado aí Com o mesmo processador Do Redmi Note 13 Que tem NFC Como é o caso aqui Do Realme C67 Tem características Bem semelhantes Ao Redmi Note 13 Exceto pelo fato Da tela Super AMOLED E a ausência também Da câmera ultra grande E esse aparelho aqui Não tem câmera Ultra grande e não tem Tela Super AMOLED Apesar de ter telas IPS de 120 Hz também Então ele não tem NFC Para pagamentos Por aproximação Então Tem esse fato também Sobre o aparelho Bom Com relação As atualizações Do sistema Muitas pessoas Hoje Cumpram celular Pensando em Quantas atualizações O aparelho vai receber Como eu falei Anteriormente Tem só alguns meses Que eu estou com o aparelho E ele já recebeu Aqui a HyperOS Está tudo rodando lindo Tivemos aqui Algumas melhorias Com relação a interface A central de ações A tela de bloqueio Também que foi alterada Ficou mais intuitiva Então Esse aparelho Vai receber Pelo menos Mais uma Atualização Do sistema Muito provavelmente Futuramente Vai receber A HyperOS 2.0 Que nesse momento Não sabemos Exatamente As novidades Que ela Trará Bom Então Por enquanto É isso Esse aparelho Vai sim Continuar recebendo Atualizações Além da grande Atualização Do sistema Atualizações Pequenas De correções De repente Está com algum Bugzinho A Xiaomi Libera a atualização Ali para a correção Do sistema Desse bug No caso E olha só Um fato Sobre o aparelho É que ele tem Um aplicativo Nativo aqui De rádio Que você escuta A rádio offline Sem acesso à internet Mas também tem a opção Aqui de você escutar A rádio online Sem precisar Conectar um fone De ouvido E aí Está rolando aqui A rádio FM Essa aqui É a rádio Antena 1 Enfim E esses São os fatos Sobre o Redmi Note 13 Se ficou alguma outra dúvida Deixa na seção Dos comentários Voltando a lembrar vocês Que vamos deixar Links de compra Desse aparelho Aqui na descrição Do vídeo E é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima